Então, uma análise que eu queria fazer com você aqui é... porque assim, por que que o Bolsonaro deu essa... olha que coincidência, né? Ele deu essa medalha pro pro Nunes hoje justamente quando, se você olhar aqui, o Pablo Marçal ele tinha falado, quando recebeu o Pablo Marçal foi pra Brasília dia 5 e ele falou assim, pô, o Nunes nunca vai ganhar essa medalha. Você acha que o bolsonarismo tá se sentindo um pouco ameaçado pelo Pablo Marçal? Tá muito. Tá vendo uma... tá vendo uma... é mais uma... um expurgo uma briga interna no bolso... no bolsoleprismo, né? Carlos Carluxo o Bolsonaro Jair o Flávio, o Eduardo eles estão reagrupando o que sobrou. Tem mais um grupo caindo fora esse grupo que deu uma... se rebelou recentemente aí eu vi o pessoal ali dando uma estrelada porque não vai dar apoio pro impeachment do Lula não pode não pode pedir impeachment pro Lula até isso, é não pode pedir o impeachment do Lula senão o Lula volta, pô né? A quem interessa? A quem interessa? Então, eu tô vendo... Aí o pessoal dá uma refugada aí o pessoal dá uma refugada mas nada do que um dinheirinho aí manda um dinheirinho ali eu acho que... É porque assim eu tô vendo uma divisão meio clara assim que são agora os bolsonaristas os que sobraram, né? No barco uma galera tá indo pro Pablo Marçal que é esse pessoal que gosta de de gente mais enfim mais excêntrica um pessoal tá indo pras manifestações que é o pessoal do Alan do Santos do... que eles já convocaram outra manifestação inclusive o Carluxo puxou a orelha eles já convocaram eu vi hoje uma postagem dia 14 do mês que vem daqui o mês 14 do set vai ter outra outra manifestação então tá separado agora ficou o povo do Bolsonaro desmembrou entre essa galera das manifestações de novo na Paulista e a galera do Pablo Marçal e o Eduardo Bolsonaro essa semana ele postou um vídeo eu tenho até aqui eu coloquei em velocidade 2 não sei se é interessante colocar que ele tá visivelmente acuado assim foi foi em velocidade é muito longo não é assim deve ter mas a gente pode não precisa ouvir tudo tá põe aí o trecho que você ficou mais impressionado com com o a falta de embroxabilidade dele deixa eu colocar aqui percebo que ele tá bem receoso pra falar sabe sim não costuma ser assim o passado de outras pessoas que agora parecem estar alinhados mas no passado não estavam e querem achar esse debate como sendo uma busca pelo bolsonarismo uma busca por uma diretatura e pra mim o debate passa longe disso eu acho engraçado porque quem tá criticando de resgatando esses tritunos o direito é quando a gente tá no meio da pandemia e o bolsonaro mostrando que tava certo e aí assim então não vejo uma busca por uma direita puritana ou colocar o bolsonaro não é isso eu acho que é válido você não pode justamente querer criticar que está criticando seu passado você é crítico eu acho que é mais ou menos por aí agora hoje em dia não é o que eu mais falo do que eu passo nas palestras que eu dou até os meus cursos eu falo quem é você nesse jogo o que você deseja alcançar com a sua atitude eu falo nunca deu um post antes de pensar qual vai ser o reflexo daquilo que você busca com aquilo que normalmente quando você busca a satisfação do sentimento pessoal na maioria das vezes isso pode ter um tipo da colada um efeito colateral eu falo se você é um torcedor e elogia a mãe juiz se você tem campo e repete esse hoje o seu sabe se comportar com o jogador você vai ter que ver ela ficar lá na cara porque dentro de campo você vai ser um machão você vai estar prejudicando o seu time na minha posição hoje é o que eu faço todo dia eu tô mais pedindo que o engove e procuro muito da uma segunda chance fazer a presunção de boa vontade de boa fé das pessoas não guardar o coração se for caso perdoar e isso daí eu acho que ele é muito bom porque ele permite ter contato com várias pessoas quando você aperta a mão quando você olha nos olhos quando você faz a leitura gestual do que a pessoa tá falando você tem muita chance de captar se aquela pessoa é uma estagem de boa fé se ela mudou se ela melhorou se ela entendeu ainda que não peça desculpa se ela entendeu que no passado as maneiras diferentes porque nós mudamos gente eu não acho que o meu pai é perfeito o que eu sou perfeito não e na política mais como que tem eu sempre sábado conversa agora você acha que vai encontrar alguém que tem votado uma alguma coisa com o governo Lula e hoje possa votar comigo contra o aborto por exemplo né então na política nós somos acostumados a isso eu sei quem tá fora da política não está acostumado e não age dessa maneira é por isso que eu vejo né um ciclo de amadurecimento pessoas que entram para dentro dessa né então acho que vai mais ou menos por aí né quem é você nesse jogo e o que você tá buscando com isso tudo no mais eu também traço outras utilidades eu coloco a minha meta deixou a coisa com o PT para não botar no impeachment do Lula deixou a coisa com o PT para não botar no impeachment do Lula hoje é realmente é realmente a saída dessa família toma engove toma engove toma engove toma engove acho que também no supositório vai pode pô mas dois lados um toma engove toma engove engole tudo olha que coisa cara eu não tinha visto isso olha que coisa então você percebe como ele tá é pisando em ele teve que engolir ele teve que engolir fechou a coisa com o PT cara fechou a coisa com o PT eu até anotei não que pode aceitar crítica 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 construtiva agora o pessoal que falava tem que destruir o pessoal da crítica construtiva e tá falando não fechou a coisa a minha impressão é essa fechou a coisa com o PT não e eu lembro que quando vocês faziam críticas construtivas ele xingava a mãe de vocês já tá tá lá sendo processado eu acho que poucas ele falou não a gente tem que saber aceitar mas poucas poucas pessoas ele ele mirou tantas armas para acabar com a reputação quanto foi com você com seu irmão né não eles não fazem isso diretamente né eles mandam os sabujos eles não fazem isso diretamente eles mandam os sabujos eles mandam outras pessoas ali é menores ficarem espalhando mentira daí tem que processar esses né fala é da minha mãe xinga minha mãe no momento que ele xingou a minha mãe essa sabujada toda já começou a falar que minha mãe era prostituta minha mãe era médica cardiologista estudou em colégio de estreira faleceu nunca falei mal da mãe dele pelo contrário pelo contrário tem um animal que fala ele falou ele xingou a mão do do abrão vai entrar porque ele não vai entrar e não gosta da michele pô a michele não é a mãe desse cara meu michele tem a mesma idade quase que esse cara cês tão louco então tudo xarope a mãe desse cara a rogeria rogeria bolsonaro tá louco uma senhora a gente boa mulher a mãe dele gente boa pessoa uma senhora distinta não tem nada de agora ele vai ser processado se tá no STF né tá difícil né principalmente não nesse mas a gente processa vocês em breve vamos teremos novidades aqui no farol novidades boas boas o Dunga já tá rindo porque ele sabe quais são as novidades né Dunga é eu tô um pouco por dentro mas é bom é bonzão hein é legal isso daí as novidades então mas então o que eu acho esquisito aqui antigamente todo mundo ficava sobre o julgo do Carluxo né lembra que teve uma época que o Carluxo saiu dando dando cintada na bunda de todo mundo e todo mundo parou ao Carluxo deu de novo essa semana o Alan foi contra ele né falou que ele tava falando merda e agora eles já convocaram outra manifestação então seria tipo o fim vamos lá que eu acho não acho que falando Santos esse pessoal aí que deu uma estrelada é falta de jogar um osso jogar um osso tá jogou um osso ele para é dar um agrado o o que eu acho que tá acontecendo que tá mais claro no bolso no bolso a bolso a Leprolândia o que que tinha que sobrou né foi saindo o monarquista o pessoal contra a corrupção pessoal que a favor de diminuir o tamanho do estado de foi saindo todo mundo e sobrou o que tinha sobrado o pessoal que era culto a pessoa o culto a personalidade do bolsonaro que originalmente não havia não havia isso culto a personalidade eu não é o mito bolsonaro mito xampu mito perfume do mito vinho do mito não havia culto a personalidade obedece obedece e fica quieto né cala a boca moleque direita burra não tinha isso isso começou a partir de 21 uma forma mais clara havia militar havia tudo e foi tudo saindo não tem mais os milicos vão ser caçado aqui aqui eu tenho a grande prazer de de ver um general condenado a pena de morte e ser executado grande prazer uns três uns três generais olha gostaria muito de ver executados recebeu dinheiro por exemplo de um país de uma nação estrangeira por general putz acho que deveria ser executado e se a nação tiver envolvida com a venda de de produtos para fabricação de entorpecente provou tudo nossa passa no serão mas voltando acho que tinha sobrado tinha falado né basicamente as pessoas do culto a a personalidade que ele tem um percentual de pessoas que fazem o culto e havia muito do movimento evangélico tanto é que as últimas cerimônias que teve do bolsonarismo foram convocadas pelo Silas Malafaia com o dinheiro do Silas e se você pegar foi quase uma liturgia é protestante foi quase dentro de uma liturgia de uma cerimônia religiosa né com é michelle eu acho que teve um só o valdemar que subiu que o valdemar e o bolsonaro que não são evangélicos subiram no caminhão os outros todos eram evangélicos que subiram e toda liturgia todo um rito o que me chamou atenção é que há um afastamento muito discreto silencioso dos evangélicos em relação ao bolsonaro vários grupos foram saindo que o grupo evangélico não é uníssono né você tem lá de Macedo que os outros evangélicos nem chamam de de irmão chama de primo né não é irmão é primo evangélico tem 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 muito tem muita variância né mas vários grupos estão se afastando visivelmente e estão se afastando de uma forma que eu diria é correta forma silenciosa abaixando o tom ficando mais distante tal eles viram que pô bolsonaro negocia com todo mundo tá aí tomando em gove vamos sentar e conversar diretamente para que o intermediário os deputados que representam os evangélicos no Brasil estão sentando direto para negociar com o PT ou com o ou com o próprio Valdemar ou com o próprio eles estão se afastando do bolsonaro é que eles não querem se afastar totalmente para não levar tiro você pega outro grupo esse aí o de São Paulo já tá debaixo da asa das todas as antigas dos antigos tubarões completamente estado de São Paulo tá debaixo da asa tá o Rodrigo Garcia jantar entre amigos Rodrigo Garcia que era o governador vice do Dória o Dória e o Tarcísio e então assim se você não vomita ver tudo isso e você não vomita é porque você é morro você é um cara sem cara você não ficar com nojo disso que você tá vendo se você não se você concorda com isso que você tá vendo você não tem caráter tá você concorda com a corrupção com o narcotráfico com o crime organizado com a mentira com a falsidade ser político por Aristóteles não é negociar o errado ser político segundo Aristóteles é justamente a mais nobre das atividades humanas você tem que articular com cidadãos que tem os mesmos valores que você para atingir objetivos comuns eventualmente você flexibiliza um outro para chegar a um objetivo maior mas você não pode rasgar princípios básicos isso é meu conhecimento conhecimento consolidado entendeu não é pô vou roubar liberar um monte de cara para ficar multimilionário morar em mansão não é isso que a gente tá falando não é isso é pelo bem comum para você ter uma cidade né Aristóteles você tem uma cidade você é cidadão numa cidade se você não tem uma cidade você não tem um país um estado você tá perdido tá lascado você tem que ter um país você tem que ter para criar seus filhos seus netos para viver ah não tenho filho não tenho neto beleza vai para a praia some Brasil dura mais 20 anos dura mais 15 anos cada vez pior vão tocar tua campainha vão roubar seu celular e quando roubaram seu celular tocar a tua campainha você for alucinado saiba que você não é vítima você é cúmplice porque você ficou quieto você é cúmplice você votou na Leprolandia você deu apoio à Leprolandia você bateu palma para essa república imunda de Deodoro a bandeira brasileira tem que ser resgatada a bandeira brasileira não é que tá escrito ordem e progresso a bandeira brasileira é a bandeira que foi feita na independência do Brasil aquele ordem e progresso a gente dobra e devolve para os positivistas é isso é uma revolução conservadora se eu estivesse em Cuba eu seria um revolucionário a favor de uma revolução e que os líderes de Cuba fossem julgados num tribunal por crimes contra a humanidade os líderes que conduzem em Cuba nos últimos 70 anos eles têm que ser presos, julgados acredito que condenados e executados como criminosos contra a humanidade Coreia do Norte, mesma coisa eu sou revolucionário para situações totalmente, totalmente distópicas, totalmente absurdas eu sou revolucionário, eu quero uma revolução num lugar que é infernal é lógico, tá tudo errado feriadão peguei vim pescar um peixinho aqui ó acabei de pegar ó só que por enquanto só peixe pequenininho vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior voltei da pescaria tomei um banhão e refletindo cada peixe a sua isca pode pegar bolsonarista aproveitando dado que a gente falou de relógio próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro novo horário às 8 horas a gente se vê lá abraço e aí a gente se vê lá